Hoje eu vim mostrar como eu dobro as minhas garrafas pet. Elas vão ficar igual essas aqui, ó. Todas elas, todas as minhas são assim. Ok? Ó, eu dobro assim e vou fazendo assim, vou quebrando, ó. Eu vou dobrando e vou quebrando, ok? Ó, vai com a unha quebrando, ó. Ó, vai quebrando com a unha. Ok? Ó, tudo quebradinho com a unha, ó. É bem fácil. É só dobrando e dobrando com a unha. Ó, como é que ela fica, ó. Viu? Toda a dobradinha. Não corta a mão aqui, porque eu já cortei. Esses dias, numa que tava sem a dobradinha, ó. Ó, é fácil de dobrar, ó. Até a parte de cima da garrafa, a gente pode dobrar, furar e fazer vazinhos. Ó, aqui estão todas dobradas, ó. Todinhas elas, ó. Fica bem bom depois pra plantar. E os furos, né? Todas elas têm, ó, furos. Olha, minhas garrafas estão todas dobradinhas pra mim plantar. E as que eu falei, de cima da garrafa, olha ali, ó. Você pode furar elas. Aqui eu não furei. Essa aqui, ó. Ó, você pode furar elas aí embaixo, ó. Ó, furar. E furar aqui também, ó. E botar um arame, né? Tá vendo aqui? Eu acho que fica melhor pra ver. Ó. E botar um arame e pendurar. Esse aqui eu não furei, mas depois eu vou furar, ó. Aí você vai pendurando, né? Não na colher, chudadinha. Ó. E nos seus vasos, ó. Eu botei isso aqui porque eu adoro madeira aí. E a gente corta, poda e aí depois eu ocupo assim. Olha, depois até essa partezinha de garrafinha bem pequenininha também pode fazer. Então, ó. Então, ó. Enche de vasinho, bota um preguinho em cada uma. Ó, um preguinho. Aqui outro preguinho. Opa. Aqui outro preguinho. Olha. Fica lindinho, ó. Se plantar mais umas florzinhas ou até umas salsinha. O que quiser aqui temperinho, viu? Eu botei assim pra você imaginar mais ou menos o que pode fazer aí. Eu gostei aqui, ó. Pode também ser em outro lugar. Pode ser outro tipo de pendurar as suas plantinhas, ó. Mas é pra ocupar até a parte de cima da garrafa pet. Que você pode plantar nela também. É só ter um aramezinho, furar. Ó, fura, né? Dois furinhos ali. Ó. E bota o aramezinho. Eu botei assim aqui por trás o aramezinho e enrolei com a mão mesmo, ó. E ficou bonitinho, ó. Depois é só encher de pedrinha, terrinha e plantar. Ok? Até o próximo vídeo. Obrigada a todos. Deus abençoe vocês. Beijos. Aproveitando que eu tô em casa sozinha, eu vou furar as minhas pets, os vasos, tudo com esse meu furador, ó. Eu esquento ele e furo. Eu não furo assim, desse modo, mas aqui pra vocês verem, ó. Eu furo primeiro aqui, ó. Assim. Depois eu furo aqui, desses entremeio, ó. Aqui, esses entremeio, assim. Ó. Tá vendo? Aqui, esses entremeio. Ó. Em todos eles. Ó. Ó. Opa. Vai resbalar, ó. Viram aí? Agora, eu furo aqui em cima, ó. Aqui em cima. Aqui em cima também, ó. Ó. Tem que tá quente, já esfriou. Vou esquentar de novo. Aqui. 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 Ó, e aí fica todos, ó. Já encostou, ó. Ó. E aí fica todos os furos, ó. Por dentro, ó. Deixa eu ver aqui, ó. Dá pra ver todos os furos, ó. Deixa eu ver aqui assim, ó. Do lado ali, em cima, no meio, ó. Em todos os lados. Ok? E assim que eu faço todas, ó. Todas elas, ó. E aqui, eu dobro pra dentro, ó. Eu antes, eu esquentava, mas é até mais rápido assim. Eu vou dobrando, 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 né? Uma hora, eu vou fazer um vídeo pra vocês. Como é que eu dobro, ó. Dobro todas. E como ela fica assim, ó. De jeitinho. Porque antes, eu encostava assim e me cortava, né? Com essa pet. Então, é isso aí. Até outro vídeo. Beijo.